E aí, pessoal, aqui é a Carol do Elefante Literário e hoje eu vim falar em outras palavras sobre a importância da representatividade na literatura mais uma vez. Semana passada eu terminei de ler um livro que eu comentei no vídeo de terça-feira e esse livro foi Kindred, de Octavia Butler. E, gente, é o seguinte, Octavia é esta mulher aqui, certo? E ela é uma mulher negra, era no caso, não é que ela já faleceu, mas enfim. Basicamente, era filha de uma empregada doméstica e um engraxate. E aí, quando ela tinha 12 anos, ela viu um filme que era A Garota Diabólica de Marte e era tão ruim que ela, naquele momento, decidiu que ela ia escrever uma história muito melhor ou histórias muito melhores que aquela. E aí ela começou sua jornada de escritora contra... ela tinha antlexia e contra racismo, obviamente, né, numa época muito... Ela nasceu em 1947, então vocês já imaginam que foi uma coisa meio barra. E aí ela começou aos poucos a conquistar um determinado sucesso, principalmente, assim, bem notável por ser dentro da ficção científica, que a gente sabe que é um gênero muito, muito, muito masculinizado. Esse livro foi uma indicação de Guerra, que eu acho que vou deixar também aqui nos cards algumas indicações que ela me deu, que eu precisava ler, que ela achava que eu ia gostar, e ela acertou em cheio. Nesse livro você vai conhecer a história de Dana, que é uma menina ali dos seus 26 anos, negra, que vive na década de 70, certo? 1970. Ela é casada com um homem branco e eles estão se mudando, não sei o que, do nada. Ela se sente mal, meio que desmaia, e ela some durante uns... alguns segundos. Nesses segundos, ela volta pra 1800 e não sei quanto, do sul dos Estados Unidos, pra um, aparentemente, um ambiente de campo. E aí tem um menino se afogando, ela faz salvar o menino. Quando ela tira ele da água, tem um cara apontando um rifle pra ela, tipo assim, uma arma bem antiga e tal. E aí, do nada, ela volta pra 1900 e pouco. Eu não preciso nem dizer que essa é uma realidade escravista, né, porque ela vai voltar ainda antes da abolição da escravidão e tal. E ela, por ser negra, eu já vou logo falando que realmente não é um livro muito leve. Realmente, Camila acertou muito bem nesse fato também. Esse foi um livro escrito em 1979, então ele demorou um pouco pra fazer sucesso, mas tá ali encaixado na ficção científica, né? Justamente porque tem essa questão da viagem no tempo, mas eu acho que ele consegue ir muito além por ter uma questão social muito forte. Assim que eu acabei o livro, eu fiquei um pouco sem palavras, talvez eu esteja um pouco ainda, porque, enfim, quando você começa a imaginar todo o contexto que ele foi escrito, enfim, por uma mulher negra, na década de 70, e imagino que o preconceito devia ser, sei lá, 10 vezes mais. Você pensar que ela escreveu e tentou se colocar dentro da ficção científica, acho que são muitos questionamentos, tanto sociais como raciais, que você entra numas reflexões muito loucas, porque são questões que aconteceram em 1800, aconteceram em 1970 e acontecem infelizmente até hoje. Falando de fundo principal, logicamente é o racismo, mas a gente consegue ver muito machismo e misoginia aqui, que você fica super chocada, porque, enfim, a gente sabe que são coisas que existiram e que ainda existem, e foram diálogos e situações que me deixaram muito, muito mal. Eu, inclusive, semana passada, tinha lido que brancos que conseguem ou tentam ter uma consciência maior sobre racismo, eles não podem esperar que a mensagem que eles vão ler seja agradável. E esse livro me passou muito isso. Eu não espero que seja uma mensagem agradável, porque, enfim, eu acho que tem muita carga pesada em tudo que os negros vêm sofrendo desde sempre. Por outro lado, é uma história que, assim, se a pessoa for com a cabeça aberta e disposta a entender pelo menos alguma coisa do que aconteceu, o que acontece, é um livro muito enriquecedor. Como eu já falei em alguns vídeos com relação a esse assunto, eu não tenho propriedade nenhuma em falar sobre racismo, eu nunca sofri preconceito, mas, em muitos momentos, eu só queria gritar, porque você começa a ver muita injustiça, e aí, nos próprios diálogos, nas entrelinhas, eles deixam muita coisa em aberto, tipo, muitas coisas que são absurdas, humanamente falando, e, mesmo assim, aconteceram e acontecem. Então, é muito doido, porque você não tem o que fazer, e você sabe que muitas pessoas pensam assim, concordam, e acham super normal você simplesmente julgar uma pessoa pela quantidade de melanina que ela tem na pele, então é uma coisa muito louca. A Páfia queria escrever sobre poder, mas eu acho que ela conseguiu ir muito além disso, ela fala também sobre mulheres fortes, e ela também questiona até que ponto essa escravidão existia ou não ainda em 1970. E aí, a gente pode também trazer pra 2018, e a gente consegue ver que existem reações muito distintas, e que escravidão ou qualquer tipo de domínio racial ou social é muito relativo. E muitas pessoas, quando você começa a ver mais profundamente, elas, não é que elas não tenham força ou não tenham ódio de serem submissas, mas, simplesmente, em muitas situações, elas simplesmente são obrigadas a isso. E aí, é muito, muito legal você ter histórias como essa, porque você começa a ver a história por outro lado, e talvez entender um pouco melhor. O livro tem toda essa questão da viagem no tempo, que é, assim, um ponto importante, mas ela não prioriza esse assunto. Ela não vai explicar exatamente por que isso acontece, nem nada, porque o livro tem uma questão social, como eu já falei, muito mais forte. Ela traz fatos históricos, assim, na medida certa, porque não é uma coisa jogada, ela vai trazer explicações, a gente vai encontrar muita coisa sobre aquela época, inclusive coisas não muito agradáveis, realmente. Mas, é um livro que ele consegue, na medida certa, aprofundar a história, mas ser sensível e trazer esses fatos que balanceiam ali a ficção da não-ficção. E é muito bacana isso. Os personagens são muito bem construídos. É uma coisa, assim, absurda. Você consegue ter ódio, assim, querer matar o personagem, juro. Eu tive o sentimento de querer matar um personagem, aliás, mais de um. E outros, assim, você fica morrendo de amores. Foi um livro que me trouxe muitos sentimentos distintos, e é do tipo de livro que você, aqueles que você tem que dar uma fechadinha, aí você vai andar pela casa, você vai comer um negocinho, você vai se parecer, porque é um livro muito pesado. Principalmente no início, eu tava com muito medo disso. E aí eu tive que fazer vários intervalos pra conseguir ir me adaptando, porque realmente é uma história muito impactante. Sinceramente, eu acabei esse livro com um peito, assim, meio doído, sabe? Tipo, pesado. Mas, muito feliz por o Camilo ter me indicado. E também saber que tem outras pessoas no Booktube comentando sobre ele. Ter conhecido a história de Otávio, principalmente, porque, enfim, a gente sabe que existiram, existem pessoas incríveis, que a gente não tem nem conhecimento, infelizmente, mas eu fiquei feliz por ter acabado a história com esse sentimento, de que é realmente muito importante que a gente tenha histórias dessa maneira na literatura. Com certeza, essa, entre outras histórias, inspiram muitas pessoas a acreditarem que uma hora vai dar certo, e principalmente a continuarem lutando, porque realmente não é fácil, de forma alguma, e terem pessoas como a Otávia que inspiram e mudam tantas histórias que têm contato com ela. Acho que eu já falei muito, mas eu espero, assim, de coração que eu tenha passado a mensagem que eu queria, ou ter feito outras pessoas terem vontade de conhecer essa história, que conheçam a história de Dana ou outras histórias semelhantes, e tenham um pouco mais de empatia e um pouco mais de respeito, e principalmente conseguiam entender que existe toda uma trajetória de luta contra o racismo, e que consiga, principalmente, respeitar isso também. Mesma vez, eu não tenho propriedade pra falar sobre racismo, pois nunca sofri, porém, eu tenho plena consciência de que, infelizmente, ela existe, assim, é muito presente, muito mais do que a gente imagina, e mais consciente ainda de que ele precisa ser combatido, tipo, urgentemente. Então eu acredito muito que pessoas como a Otávia, através da sua obra, possam ter deixado todo um legado, e possa inspirar mais pessoas a, enfim, viverem mais tranquilamente, digamos assim, ou mais conscientes, e principalmente que inspire outros autores negros a poderem registrar também as suas histórias. Bom, essas foram as minhas impressões sobre Kindred. Fica aqui a capinha, lembrando que eu vou deixar o link aqui embaixo, se você se interessou pra comprar esse livro. Que, sério, como eu falei, até agora, esse ano, foi meu livro preferido. Recomendo demais a leitura dele. Não esquece de deixar o seu like, comenta aqui embaixo se você já leu, se você tem vontade de ler, pra eu ter esse feedback e a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Não esquece de se inscrever, se não for inscrito ainda, e se ligar em todas as nossas redes sociais que estão aparecendo aqui. Valeu! Ai, meu Deus! Vamos lá! Você prepara? Psicológica? Eu tô me preparando psicolagicamente. É oficial, meu Deus, tá muito bem nesse texto aqui. Tá, né?